Vale do Aço, um homem de 38 anos foi esfaqueado nas costas na madrugada dessa quarta-feira. O crime foi registrado em Coronel Fabriciano. Gisele Ferreira, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Olha só, este crime aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, né? Inclusive a vítima de 38 anos está internada em estado grave. O que aconteceu foi o seguinte, de acordo com a polícia, o homem de 38 anos estava na rua gritando por socorro. A polícia realizava o patrulhamento ali quando encontrou a vítima nessa situação. Ele disse à polícia que estava sendo ameaçado por um outro homem de 42 anos de idade, ameaçado com uma faca, e que o motivo dessa ameaça seria por causa de uma cachaça. E que neste momento das ameaças ele conseguiu escapar, né, deste homem que estava armado. Logo depois ele dormiu e aí em seguida teria sido quando ele foi então esfaqueado por este homem de 42 anos. A vítima de 38 anos foi encaminhada pelo corpo de bombeiros a um hospital de Coronel Fabriciano, onde está internada em estado grave. Em relação ao suspeito, a polícia conseguiu localizá-lo na casa dele, ele foi preso e ainda confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia de Coronel Fabriciano, o Saulo.